Era noite do sábado quando Hércules e a esposa se preparavam para dormir. Nós escutamos um barulho, ela falou assim, é gato, esse barulho não é de gato não. Pensei que fosse ladrão, saí para fora, atravessei a área e vi que do galpão do meu inquilino estava subindo um calor. Abri outra porta que vaza para o outro lote e vi que estava pegando fogo na Kombi, mas não era na Kombi que estava pegando fogo. Era a porta superaquecida e já estava queimando a Kombi. Só deu tempo de sair com a roupa do corpo. Os cinco cães foram resgatados depois, o resto ficou para trás. O imóvel ficava numa área de 300 metros quadrados, tinha cinco quartos, uma sala bem espaçosa, que ficava bem nessa área aqui e tinha espaço para quatro ambientes. Só aqui ficavam cinco jogos de sofá. Tudo foi consumido pelas chamas. Eu erguei a cabeça e toquei o barco, não tem o que fazer. Ainda bem que o bem maior foi protegido, foi eu e minha esposa, ninguém machucou. A casa do Hércules foi um dos imóveis atingidos pelo fogo na rua Quintino Bocaiuva, no setor Campinas. O incêndio começou no galpão onde funciona uma fábrica de brinquedos. Depois, atingiu o depósito ao lado, que armazena produtos importados. Até chegar à casa do Hércules, que fica atrás. Não houve feridos, mas o prejuízo é incalculável. O corpo de bombeiros foi acionado. Nove viaturas foram usadas, sendo cinco do controle de incêndio. Até o fim da manhã do domingo, 160 litros de água tinham sido utilizados. E a operação já estava no rescaldo. Esta não foi a única ocorrência registrada pelo corpo de bombeiros em Goiânia no fim de semana. Uma hora depois de serem avisados sobre esse caso no setor Campinas, um incêndio, também de grande proporção, começava em um supermercado na Avenida Contorno, no setor central. Toda a parte onde o incêndio está concentrado, desde as meia-noite, são especificamente mercadorias de reposição da loja, onde tem frutas, papel higiênico, desodorante. A ocorrência exigiu 13 viaturas, sendo oito de combate a incêndio. Nas duas situações, ainda não se sabe o que teria provocado as chamas. No supermercado, ainda serão avaliadas as questões estruturais. Aquela rachadura ainda está sendo analisada, até porque não dá para você chegar muito próximo, para ver se é a parte só da parte do reboco, ou se realmente afetou a parte da ferragem da coluna. E após esse combate, irá entrar a fase de análise da estrutura, para ver se tem condições da loja voltar a funcionar. No domingo de manhã, o incêndio já tinha sido controlado, mas estava ainda longe do rescaldo começar. Foram horas de muito trabalho. As chamas foram intensas, mas tinha gente que morava perto, nem sabia do que tinha acontecido. Seu José foi fazer compras, e se deparou com o supermercado fechado, e ainda com muita fumaça. Fiquei assustado, porque eu sempre venho aqui e nunca aconteceu nada disso, agora está desse jeito aí, né?